Música Viu que queria ver, porque era um sonhador E o pica-pauro amarelo, o mundo que escolheu, é assim como um castelo, sei Ele viajava, era trem, santo e marinho, um avião voou E onde queria ir, porque era um sonhador E o pica-pauro amarelo, o redor da ventão, pois não há mundo mais belo, não Ele fica brava, pois no sítio há tanto bruxo, mato, fruto e flor Ele então só quer crescer, para o mundo exterior E correr Música 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 Música